E aí galera, que curta os vídeos de Luiz Minha Terra Aqui pessoal, continuamos aqui na expedição da Pedra Encantada Nós estamos agora em outra área, é uma área agora mais que a gente vai tentar ver se a gente consegue registrar espécies de alguns animais E olha que espécie interessante desse lagartozinho pessoal, que coisa linda Eu não posso dizer que eu sei a espécie, porque para mim é novo, tá certo? Então eu não posso estar falando uma coisa que eu não sei Mas olha que coisa fantástica Muito rápido, espertinha pessoal Essa espécie de lagarto aqui dentro da floresta pessoal Seus olhos estão treinados, viu? Porque isso é muito estranho, nunca vi não também É, bem pequenininho né? A princípio quando eu vi eu achei que era aquele papavento que a gente chama, camaleão né? É Mas não é cara Não é Aquele que o pessoal chama papavento, que na verdade é o lagarto preguiça Ele é bem lento Lento Ele é lento, isso aqui é rápido, você viu né? E é diferente daquele lagartozinho de vidro né? É Que a gente Mas, eu vou saber depois Cara, que espécie linda Olha, que coisa linda pessoal, dentro da floresta Vou tentar focar galera, pra vocês aqui, um pouquinho pra vocês verem Que fantástico Parece um filhão de jacaré Isso Parece, parece, parece Ufff Parece Parece Cara, e minúsculo Bem minúsculo Ô Luiz, como é desconhecido pra gente, não dá pra dizer se é adulto ou não né? Isso Isso Cara, que fantástico Galera, mais uma descoberta aqui Mas é importante o que a gente tá fazendo aqui, que a gente resista né? Descoberta encantadora É Olha Eu vou botar ele aqui Eita Olha aqui, olha aqui Pronto, resiste ele aí Tranquilo Uau Cara, que é isso Tá indo aí pessoal Que coisa linda Que imagem fantástica Ele tá aí já Como é que você conseguiu? Já deixei ele aí Cara, como que dá pra ver? Olha pessoal, olha essa folhagem Não sei como esse homem tem os olhos treinados mesmo Pessoal Vocês que estão acompanhando aí as expedições As últimas aí Muito obrigado a todos que estão acompanhando o meu trabalho Gratidão viu pessoal Gratidão pessoal, muito obrigado Obrigado a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal Obrigado a quem deixa o like Quem lembra de deixar o like Porque isso é importantíssimo pra o meu trabalho Pra o desenvolvimento do canal né Antônio? Exatamente É E só gratidão né? E pedir a vocês que continuem conosco né? A gente continua aqui Nessa Coisa maravilhosa que é a natureza E o que a gente aparece aqui na tela da câmera A gente vai resistendo Porque É esse nosso trabalho Aqui Nosso trabalho é o seguinte É apresentar fauna e flora Tá certo? E Compartilhar essas aventuras incríveis Meio a natureza Show galera É show de bola Vem conosco Olha Esquece da pipoca Guaraná Se tiver a noite Cafezinho quente Senta na tua potrona Senta no teu sofá Deita na tua cama Liga a televisão E procura lá Luiz Minha Terra E bota Que tu vai gostar Valeu? Ah vai É show Galera Oi Espí Que animal lindo Ah caramba Cara Que animal fantástico Olha só Natureza incrível Olha pessoal A gente está dentro de uma floresta É Primária A gente vê muitas árvores Gigantescas Então A gente percebe Que é uma floresta Intocada Difícil Difícil acesso É porque vocês não vê A gente rompe Aquela vegetação Mais difícil Chega em uma área Melhorzinha Onde a gente consegue Dar uma pausa Um descanso E consegue Falar um pouco Para vocês Essas florestas primárias Elas são muito importantes Assim como As As florestas Aquelas matas Ciliares Ajuda bastante Na recomposição E a gente Por mais que a gente Ainda não resistamos Muitas espécies Da fauna Mas a gente percebe Que tem É porque são animais Ariscos Difícil A gente escuta Muito Agora a pouco A gente conseguimos Ouvir um som Muito idêntico Ao irapuru Fantâneo Verdade É O ferreiro A gente escutou Cantar Então a gente percebe Que tem muitas espécies Como é uma área Muito densa Possivelmente Tem uma grande variedade Agora que Como tem árvores Muito grandes Estão nas copas Isso se referindo A pássaros E as outras Animais também Que não são pássaros Mas são pequenos Aí eu volto a dizer Mais uma coisa Alguém pode perguntar Mas para que Ele mostra isso? Beleza Alguém pode perguntar Se perguntar Pode Pode acontecer Para Conscientizar Conscientizar do que Luiz? Da importância Pessoal Que as florestas tem Que as árvores tem Entendeu? Sobre Que a importância E a influência Das árvores Sobre nossas vidas Na qualidade de vida Na qualidade de saúde De vida Que a gente precisa A gente precisa Respirar oxigênio Entendeu? A gente precisa respirar A gente precisa Se a gente não tiver Um oxigênio De qualidade A gente Vai ser difícil A situação A gente vai doer Mais ainda Resumindo Que o homem está falando Então assim Para conscientizar As pessoas Nesse sentido Para As pessoas Entenderem o respeito O devido respeito Que deve ter Sobre a natureza Sobre o meio ambiente Tá certo? E compartilhar com vocês Essas maravilhas Que tem na nossa terra Pessoal A gente sempre Fiz muito Na nossa terra Por quê? Porque é na nossa terra Na nossa terra Tem essas coisas maravilhosas Matas Matas Florestas Indensas Grandes Monstruosas Coisas maravilhosas Que parecem ser Em outro estado Até mesmo Outro país E a gente compartilha Isso com vocês Realmente Entendeu? Então pessoal Vocês sabem Que nós Não conseguimos Respirar Sem os nossos Pulmões Não é isso? Hein galera? Vocês sabem disso Então as matas São o que? Os pulmões da Terra Pessoal As árvores As matas São os pulmões Da terra Confere Seu Luiz Então pessoal Vamos cuidar Porque a gente Precisa de ar puro Né? E são elas Os pulmões da terra É Você já pensou Se a gente Só engolisse Gás carbônico E aí? Cara Qualquer tipo de ar Que não seja oxigênio Já ofende Né? É incrível Basta a poluição Aí nas grandes Nas grandes Cidades Não se passar Um carro Que estiver vazando o óleo Se sentir o cheiro Só do óleo Já está ruim É Tem cidades aí Que a gente Olha para o céu É Cinza grafite É A gente não vê nuvens escuras Ou seja Se for Nuvens azuis Se você for tirar uma foto Geralmente vai ficar cinza É Vai ficar cinza grafite É Entendeu? Bom pessoal É isso aí Você olha para o nosso céu aqui Pessoal É Aquele azulzinho maravilhoso Com aquelas nuvens brancas Parecendo capuchinho de agudão É verdade Porque a poluição Ela é menos Porque são cidades pequenas Interior Entendeu? E a gente ainda temos Graças a Deus Essas matas Né? Que já foi maiores A gente está dentro dessa floresta aqui Que eu acredito aí Que deve ter seus Mais de 200 hectares De terra Só a mata Né Antônio? É verdade E eu estou botando assim Por alto Talvez tenha muito mais Pode ser que tenha mais A gente anda o dia todinho dentro E não anda um pedacinho só dela Para vocês terem ideia Pois é E para incrementar o que você falou Pessoal é muito importante É muito importante mostrar as coisas da nossa terra Eu acho que se adaptar Eu acho que praticamente Então os animais vão se adaptando Se acostumando Por questão de sobrevivência Pois é Pessoal Agora vamos deixar De falar muito E agora vamos mostrar para vocês Vocês lembram no último Na última matéria aí Na última expedição Que a gente mostrou para vocês O rio Um afluente que a gente encontrou A gente falou da vegetação Onde tem uma vegetação Com aquele verde mais escuro Mais fechado Provavelmente ali tem água Vocês serão lembrados No último vídeo aí Então a gente vai mostrar para vocês Onde ele nasce Entendeu? Aí vocês vão olhar Vocês observam no outro vídeo O volume de água Que desce lá embaixo E vocês vão olhar agora Ele nascendo aqui Não dá nem para acreditar Que é o rio Mas é ele Sério? Você achou? Aqui ó Então vamos lá Olha galera Para vocês terem uma noção De onde a gente está Olha que floresta densa Você mal vê Diante do nariz Como se diz a história Galera estamos aqui E continuamos na expedição Seguindo o rio encantado Esse você vira aí No último vídeo né A gente estava em busca Da nascente Só corrigindo O que eu acabei de falar Aqui agora há pouco Pessoal A respeito dos indígenas Pessoas Que tem sabedoria Para cuidar da natureza São eles Eles podem não ter O estudo que a gente tem Eu sei também Que muitas crianças Indígenas Para quem tem acesso a escola Eu já vi documentário A gente tem que atravessar o rio Passar por matas Isso a pé Atravessa o rio de Canova Vai passar por mata Por tudo quanto é perigo Para chegar até uma escola Isso não aldeia Mas eles têm o conhecimento E a conscientização De respeitar o meio ambiente Então vamos aprender com eles Pessoal Assim Vou mostrar para vocês O rio desapareceu Na última expedição Que a gente fez A gente tentou E não encontramos ele Mas olha aqui Aqui ele surgiu de novo Você vê como é Os encantos da natureza Aqui Ele vai Como que desaparecendo De novo A gente continua Em busca da nascente E nós encontramos Pessoal Vamos mostrar para vocês Estão ouvindo o barulho? Ó Aqui é um local De difícil acesso Estão ouvindo o barulho? Ó Barulho da água Vocês estão vendo a água? Está vendo? Não tem Pessoal Ele desaparece É impressionante Ele aparece e some A natureza tem seus encantos Encantadores Aqui está começando A surgir um pouco de água Ó O Luiz está ali Ó Está ouvindo o barulho? Mas não tem água Expedição No Rio Encantado Vamos chegar hoje Até a nascente Vou mostrar para vocês O Luiz está ali Já dá para ver Já dá para ver Então pessoal Vou mostrar para vocês Lá mais de perto A nascente Ela tem uma Riminificação de Veias De olhos d'água Sim Porque ó Sai daquele lado Você pode mostrar para o pessoal Sério? Tem aqui E tem ali Então a gente percebe Que elas É A gente dá uma olhada Ali em cima Como é que está Mas percebe-se Que é como se tivesse Vários olhos de água Que formam aquele rio Que formam aquele rio Da última expedição Pessoal Que vocês viram Uma matéria da gente Aquele rio Com bastante água Aqui ó Nasce aqui Entendeu? Uau Mostra aí Ele nasce estourando Debaixo das pedras Aqui ó Olha que fantástico Olha a qualidade Dessa água Entendeu? Olha Olha como é A força que ela Nasce debaixo da pedra Olha Cara Olha Olha pra ali ó Ó Uau E o que acontece Essa água Ela vai se fortalecendo No decorrer do curso Dela Ela vai se fortalecendo E naquela parte Onde vocês viram aí Que está bem forte Né? É porque justamente Ela faz essa união Né? De água Esses olhos Ela vai se juntando Vai se fortalecendo E dá aquele volume De água Ou seja Vários olhos d'água Várias nascentes Formam aquele rio E assim acontece Com os grandes rios também Isso Exatamente Tá vendo aí pessoal Vocês dizem que Vocês pensam que é brincadeira Nós estamos aqui Buscando informação Pra vocês E passando também Todo rio tem suas bacias Né? Opa Escorreguei Tem suas bacias Né? Exatamente Seus afluentes Que alimentam O rio Não existe um rio Sem ser alimentado Por pequenos afluentes Verdade Entendeu? O mar O mar Ele é alimentado Pelos rios Entendeu? Mas por a verdade Os rios Os rios deságuam no mar Então É necessário Que seja esse processo Se vocês percebem Que a natureza Ela vai se encaixando Ela é O grande quebra-cabeça Eu sempre uso Esse termo Quebra-cabeça Que é uma união Entendeu? Uma coisa vai Está interligada Na outra Você acha que não Mas está Quando você vai ver Você vai pegando A pontinha do fio E você vai puxando 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 Você vai ver Que no final Tem sentido? Entendeu pessoal? E nada está por acaso Entendeu? Às vezes Que muitas vezes Muitas das vezes Quem está por acaso Parece que é a gente Que a gente está Meio alienado Verdade Meio alienado Sem sentido Sem horizonte Sem destino Entendeu pessoal? A gente precisa Se encontrar E nos Religar A isso aqui Para a gente viver Para a gente viver Isso aqui Isso aqui não está Por acaso Não Eu não posso acreditar Que tantas maravilhas Que tem na terra Seja simplesmente Por acaso Não tem lógica Isso Tem um sentido maior Entendeu? E tem um sentido maior Que é justamente Eu acredito Para nos fazer feliz Para que a gente Tenhamos Qualidade de vida Isso Qualidade de vida Não é dinheiro não Pessoal Porque quantas pessoas Estão aí Nas filas Dos hospitais Ou em casa mesmo Em UTIs Esperando Transplante Esperando isso Esperando aquilo outro E morrem Morrem E com tantos bilhões Na conta Entendeu? Com Sabe? Uma fortuna Pessoas bilionárias Morrendo aí Por que que não dá jeito? Porque isso Não é qualidade de vida O dinheiro Ele supre Necessidades Na nossa vida Aquilo que a gente Necessita Tipo uma roupa Um calçado Um remédio Uma viagem Um alimento Você está entendendo? Um passeio Ele consegue Ele consegue Financiar Essas coisas Mas a saúde A felicidade A paz Entendeu? A tranquilidade Ele não consegue O dinheiro não consegue Transmitir isso Agora isso aqui consegue Gratuito Gratuito Verdade Falou tudo Vamos mostrar ali Para a gente Vamos embora Mostrar para o pessoal Mostrar aqui para vocês Galera Vamos subir por ali Então vamos Vamos lá pessoal Vocês estão vendo aqui Olha aqui gente Onde nasce Onde nasce Aqui tem outro Vou mostrar para vocês Aqui na direita Vou mostrar aqui Dá para imaginar Uma coisa dessa Tem um rio Com volume de água Tão grande Já pensou Aqui outro Olha só Olha aqui Cara Olha a qualidade Olha a qualidade Olha a qualidade Olha a qualidade Olha Eu estou mexendo Só para vocês Verem que aqui Ela nasce aqui Olha lá A água lá Olha 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 Ela jogando o lixo Para fora Que maravilha Que presente Viu? A gente vai subir Mais um pouco Para a gente mostrar Mostrar além do pessoal As nascentes Que vão formando Esse maravilhoso rio Posso chamar de rio É um rio É assim Então vamos lá Agora esse rio Nasce aqui Ele vai aumentando O volume de água Como eu já falei E alimenta os rios Lá embaixo Pessoal É gigante mesmo Gigantesco Vocês vão conhecer também Galera É gigante E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vocês sabem o que é isso aqui? É uma árvore, Luiz. É um buraco. É. É uma árvore com um buraco. Inclusive, vocês não vão ouvir, mas o Antônio aqui dá para ouvir o meu eco, né? Quando fala... Dá para ouvir. Aí o eco, ele sobe. Daqui a pouco eu vou mandar o Antônio mostrar aqui para vocês. Mas eu parei aqui para explicar para vocês o que é isso aqui. Para quem não sabe e para quem sabe também. Isso aqui, pessoal, era uma colmeia de abelha. Que abelha era, eu não sei. Se era uma italiana, se era um urussu, que espécie de abelha. Mas eu sei que era uma abelha. E a galera veio aqui tirar o mel. Tiraram. Então, o que é que eles fazem? Eles cortam. Vamos dizer que fosse menor o espaço. Então, eles abrem com o machado. Eles tiram todinho. E colocam fogo. Vou mostrar aqui, Antônio. É isso que eu pedi para o Antônio mostrar aqui. É isso que acontece, pessoal. E muitas das vezes, árvores como essas. Já é uma árvore considerada uma árvore forte grande já. É verdade. Eu sozinho ainda não fecho ela. É bem grande. Então, o que acontece? É, mata a árvore. Esfraquece a árvore. Porque, olha aqui, olha. 50% da árvore aqui, quase 50% da árvore aqui já foi embora. Então, muitas vezes, aquelas árvores que a gente vê derrubadas dentro da floresta, Antônio. Pode ter acontecido isso. Ela sofreu. Com certeza. Sofreu esse dano. E ela esfraqueceu, né? Então, quando vem um vento, que é muito forte, né? Então, acaba derrubando essas árvores. Então, quando se faz isso, da hora que tira mel, o pessoal gosta de estar tirando mel aí, você acaba com uma árvore. Não faça isso, não. Entendeu? Não pode estar fazendo isso aqui, pessoal. Mostra aqui, Antônio, pessoal. Que pena que não dá para o pessoal escutar o eco, né? Dá para ver. Eu estou ouvindo bem. Então, com certeza, vai gravar. Oi. Eu vou fazer um oi para vocês. Oi. Oi. Aqui é a parte de baixo e eu vou subir aqui e mostrar para vocês a parte de cima. Olha. Está vendo como era grande. Ah, olha, galera. Esse é o povo. Esse aqui, olha. Era bem grande, está vendo lá? Caraca, foi botado fogo mesmo. Está buraco no buraco. Aí o fogo sobe, olha. Está queimando a árvore. Vou tentar mostrar. Segura aí a antena. Vou tentar mostrar mais um pouco. Olha lá dentro. Que buraco. Aí sai queimando a árvore. Se queimar só naquela, se tirar só aquela árvore sem botar fogo, no caso não aconteceria isso, né? Ou seja, o miolo dessa árvore, dessa árvore aqui, esse mais ou menos, acredito que há dois, três metros até ali, ela está sem. Então, se ela sofrer um abalo, um vento muito forte aqui, ela pode romper, ela pode torar. Pessoal, está aí. Conscientização, né? Vamos pensar nisso. Ah, mas não posso tirar o mel. Se você quer capturar o mel, pode. Mas, às vezes, usa outras técnicas, né? É isso aí. Existem outras técnicas. É isso aí. Para quem tem consciência de preservar, né? É verdade. Pessoal, agradecer, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que chegam até agora aqui nesse vídeo. Muito obrigado por você estar acompanhando aí as nossas matérias aqui no canal Luiz Minha Terra, fortalecendo com o comentário de vocês, fortalecendo com o like de vocês, se inscrevendo no canal, que é importante também. Quando você se inscrever, ative o sininho, que é para você receber as notificações quando for postada aqui a matéria no canal, tá certo? E muito obrigado. Obrigado a você que vai chegando, você que já chegou. Obrigado, obrigado, obrigado de coração. Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui nessas expedições mostrando essas maravilhas para vocês, tá certo? Se vocês gostam de natureza, se vocês gostam desse tema, você se sente bem. Eu acredito. Quem é que não se sente bem com uma maravilha dessa, né, pessoal? Então, ó, valeu. Um abraço, um cheiro no coração, tamo junto. Isso aí, galera. Se liga para o próximo vídeo, né? Isso. Se liga aí, pessoal. Vocês viram aí as nascentes que formam aquele rio, né? E vai encerrando por aqui, ó, com essas imagens. Olha. 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 Olha.